Pois é, aqui nós já sofremos há vários anos com essa questão da falta de água. Caldas Novas, nos últimos 20 anos, não houve nenhum tipo de investimento nessa parte de distribuição e tratamento de água. E não é novidade para ninguém, vivemos aí uma crise mundial, uma crise hídrica mundial. Então, adotamos aqui o sistema de rodízio de água. Como que ele está sendo, Rafael? Em alguns bairros falta num dia ou tem algum momento que fecha esse abastecimento para alguns bairros? Como é que está funcionando aí? Uma parte da cidade, na verdade, perdão, nem todos os bairros da cidade são afetados por esse rodízio. Nossa maior dificuldade hoje são os bairros de maior altura e de maior distância, maior nível. Como a água diminui, a pressão chega bem menor, né? Às vezes não chega. Então, assim, são 70 bairros que irão entrar nesse rodízio, uma parte abastecida na parte da manhã e outra no período da tarde. Mas todos os dias eles recebem, né? Oi? Perdão? Todos os dias tem um abastecimento. É só em algum período do dia que fica sem? Não, não. Todos os dias tem. Acontece muito, né? Acontece muito de como a nossa intenção desse decreto que ela me dá do prefeito Klebermar e desse rodízio era conscientizar a população, né? Mas, infelizmente, o consumo está só aumentando. E agora com essa época de calor fica pior, né? Com certeza. A gente entende. São mais banhos, né? Casa empoeirada, lavando calçada, agroando grama. E a gente aproveita que tem o espaço na Record para pedir a conscientização do cidadão caldosnovense. Nós estamos lutando com as armas que nós temos. Igual eu falei no começo da entrevista, o nosso departamento municipal de água e esgoto foi muito sucateado por antigas gestões. A nossa captação e o nosso tratamento é de 25 anos e nunca houve melhor. Rafael, deixa eu só perguntar uma coisa aqui que a população que está acompanhando agora pode ficar curiosa para saber. Chega fim de semana, nós temos uma quantidade maior de pessoas em caudas novas, turistas, por exemplo. Essas pessoas podem se deparar com esse rodízio que no fim de semana também deve acontecer. Claro, claro. São todos os dias. A nossa vantagem, até sim, para não atrapalhar o turismo, atrapalhar o comércio, é que a rede hoteleira, 95%, 96% dela, eles têm o próprio sistema de abastecimento, que são via postos artesianos. Eles só utilizam do serviço do DMAI na questão de esgoto. Então, assim, eles não vão atrapalhar o turista, tá? Então, vamos lá.